Aprete-me a ferrar-te Aprete-me a ferrar-te Sabe-me ver a quem passa Tanto cenário na rua E pelourinho na praça Aprete-me a ferrar-te A pequena amante tem tudo Quando vamos para a guerra E estudar-te para o insulito A pequena amante tem tudo 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 O que é o que é o que é?